Nós somos a Aqua Embalagens. Desde 2005, levando aos nossos clientes soluções completas em embalagens para os segmentos de alimentos, bebidas e embalagens farmacêuticas, além de modelos personalizados, desenvolvidos sob medida. A Aqua Embalagens conquistou o mercado brasileiro e hoje somos um dos maiores distribuidores de embalagens de vidro, tampas metálicas e acessórios, com sede em Belo Horizonte e pontos de distribuição em São Paulo. A Aqua Embalagens está estrategicamente posicionada, visando máxima eficiência no escoamento de seus produtos. O sucesso do nosso empreendimento se deve à sólida parceria de negócios com clientes e fornecedores no mercado nacional e internacional, com países da Ásia, Mercosul, Europa e Oriente Médio sendo um dos maiores importadores de embalagens do Brasil. A Aqua Embalagens está em constante prospecção e desenvolvimento de soluções inovadoras. O que nos move é a busca constante pela excelência na gestão de todos os processos de comercialização dos nossos produtos, em um ambiente estimulante. Nossos colaboradores estão preparados para atender às necessidades dos clientes, garantindo confiabilidade, previsibilidade e inovação em soluções de embalagens. Trabalho em equipe, senso de tono, positividade, equilíbrio, excelência e encantar são os valores que fundamentam as relações com nossos parceiros. Hoje, são mais de 10 mil clientes, além de dezenas de indústrias atendidas com produtos customizados. Mas não paramos por aqui. Continuamos investindo em novas soluções, tecnologias e processos para garantir o sucesso de nossos clientes. Aqua Embalagens. A embalagem ideal para o seu produto.